Gases tóxicos podem provocar sérias complicações à saúde e até mesmo levar à morte. Eles atuam no nosso corpo, reduzindo a capacidade de absorção do oxigênio presente no ambiente. Também podem gerar intoxicação quando são absorvidos pelo organismo. Na Universidade Estadual Paulista, em Araraquara, no interior de São Paulo, pesquisadores desenvolveram nanossensor para detectar algumas dessas substâncias. Quem explica como funciona essa nova tecnologia é o professor do Instituto de Química da Unesp, Marcelo Orlandi. As nanofitas interagem com os gases que tem no ambiente e quando tem essa interação com o dióxido de nitrogênio, ocorre uma diminuição na corrente elétrica que atravessa as fitas e medindo essa variação na corrente elétrica. A gente consegue saber, identificar a presença do gás e pela quantitativa, pelo valor da corrente, a gente consegue também quantificar o número de moléculas de gás presente. O dióxido de nitrogênio é liberado por queima de combustível em automóveis ou fornos industriais, por exemplo. O sensor, feito de um composto químico chamado óxido de estanho, é tão pequeno que não pode ser visto a olho nu. Reduzir o tamanho de dispositivos como esse traz uma vantagem importante, como conta o pesquisador. Outra questão a respeito da diminuição do tamanho dos dispositivos é que você tem menor consumo de energia. Então, no caso do sensor que a gente fez de uma única nanofita, a gente tem nanowatt de potência dissipada e isso, com certeza, ter um equipamento, um dispositivo funcional com nanowatt de potência é muito importante, porque parte de energia, ela é um dos maiores problemas que a humanidade vai precisar resolver no futuro. O estudo contou com a participação de cientistas da Universidade de Surrey, da Inglaterra. Os pesquisadores estão abertos a parcerias para transformar o nanosensor em um produto que possa ser instalado em indústrias ou em centros urbanos para avaliar a emissão de gases e qualidade do ar. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Evaristo.